Ah, esse cara tá com moral, até camisa ganhou, Caio. Tá com moral. Tudo bem, Felipe. Boa tarde, mais uma vez, parabéns. Boa tarde, é um prazer estar participando com vocês novamente. Ô, Felipe, o que é que é determinante pra esse time do Fortaleza conquistar tudo que vem conquistando, né? Desde a sua chegada, Rogério Senna, Série B, Copa do Nordeste, Bicearense. Queria que você falasse sobre esse momento do clube. Eu acho que Marcelo Paz é um cara muito inteligente, né? E eu acho que hoje em dia o que falta no futebol é esse voto de confiança no treinador, né? De adquirir tempo de trabalho. Rogério Senna tá há três anos já no Fortaleza e 80, 90% do elenco foi mantido pelo presidente, pelo próprio Rogério. E isso faz toda a diferença, é um trabalho a longo prazo. Então, o Rogério vem demonstrando ainda mais a sua força e competência como treinador com as conquistas dos títulos. Mas eu creio que o fundamental para que a gente continue nessa crescente dentro do clube é a permanência do Rogério e a permanência de mais de 80% do elenco, porque isso faz com que a gente crie maturidade, né? Com que a gente amadureça dentro das competições, crie vínculos, né? Nosso lado humano se fortalece e dentro de tudo isso a gente consegue ser uma equipe mais competitiva, mais forte, mais contundente dentro das competições. Então, os números mostram e comprovam isso, né? Do brasileiro do ano passado para o brasileiro desse ano, com títulos. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa evolução do Fortaleza e de agregar valores dentro do clube, né? E de fazer com que o Fortaleza seja cada vez maior dentro do cenário brasileiro. Felipe, o ano passado se contestava, de forma até exagerada, os números da defesa do Fortaleza, né? Esse ano o Fortaleza tem uma defesa impecável, o estranho é quando acontece de tomar dois gols contra o São Paulo. Eu falo dois gols porque o jogo muda de configuração quando vem as duas expulsões, né? Vira um outro jogo, é um outro contexto. Uma das coisas que o Rogério fez foi mudar um pouquinho o conceito do jogador de lado, né? A gente se acostuma a ver o Fortaleza sempre com dois atacantes, três atacantes, quatro, mas dois jogadores de origem de atacantes de lado e cada vez mais ele vem usando meio campistas desse lado. No jogo de ontem, por exemplo, era o Ronald de um lado e o Tinga jogando do outro nessa linha de magia. Essa configuração, você acha que deu ao Fortaleza uma consistência maior ainda que com consistência defensiva você, obviamente, arrisca também um pouco mais no ataque porque tem uma segurança pra isso? Ah, eu acho que é todo um trabalho em conjunto, né? Hoje o pessoal da análise de desempenho observa muito bem os pontos fracos e fortes da equipe adversária, né? E a gente tem um padrão de jogo estabelecido já há algum tempo, desde a chegada do Rogério. Então, as equipes adversárias estudam muito a nossa, né? Sabe que a nossa prioridade é o jogo curto e dentro dessas possibilidades de analisar as diversas equipes que a gente tem pela frente na competição, o Rogério é um cara muito inteligente pra poder explorar bem os pontos fracos do adversário, né? Assim como, creio, que os adversários façam com a gente também dentro dessa análise que eu citei. Então, o Rogério é um cara que se prepara de uma maneira diferente pra enfrentar todos os adversários possíveis, mas nunca fugindo do seu padrão tradicional de jogo, né? Que é o que toda a equipe conhece, como eu disse, a gente tem jogadores que conseguem fazer duas, três funções dentro da equipe, que isso também nos fortalece muito, nos ajuda muito. E a gente que acabou até mudando um pouco, né? Tá usando até um pouco mais a bola média e longa de acordo com os adversários, né? Os adversários, o ano passado, nos pressionavam muito mais, né? E o desgaste deles era muito maior e era onde a gente acabava tendo uma vantagem muito maior também dentro das partidas. Hoje os adversários optam em não pressionar tanto, então a gente acaba optando também pela bola média e longa, porque é uma maneira mais fácil e rápida de chegar ao adversário. Então, tudo que a gente faz é estudado, é treinado, é muito bem observado pelo pessoal da análise de desempenho, pra que a gente possa ter vantagem diante dos nossos adversários e essa superação e essa entrega que a gente tem dentro de campo, pra que a gente possa encarar todos os jogos como uma final. Valeu, Felipe. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. A gente tá com o tempo estourado. Mais uma vez, agradecer a assessoria de imprensa e o Felipe pela disponibilidade. Valeu. Um abraço a todo mundo. Cinco da tarde, tem mais Futebolês lá na rádio, na Jangadeira, o Band News FM. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto